UUUUUU Ué, me tirou foto? Me tirou foto minha sozinha? Eu tenho que tirar a minha sozinha Pensando na vida aqui ó Pera a bike, pera ai Ficou legal Ficou legal? Não, eu sou legal Ai, quase caiu aqui Eu vi se não caiu nem uma cana Bem verdade Não, é que a Rosa estava comprado embora Vamos lá não Não tá ela não Vamos lá não Chega ainda Vai O que foi? Saiu? Aqui? Você tirou a foto? Põe a mão assim Põe a mão pra tirar foto Tem que apontar assim ó Não, vou tampar a outra É né, olha aqui ó Tá bom Aqui ó, tirei Não vai ficar tchau Não vai Não, não pode não Parece que está apoiando ó Eu tenho muito problema ali em cima Ele vai ficar bem vindo É Já tem muito vindo Nossa, Marlon Traz uma caneta Não vai ficar tchau 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 Lá eles Vê Tchau Tchau E a para assistir o salvo e a ver. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.